Bem-vindos ao Budog Nerd! Hoje a gente vai conferir as séries mais esperadas pra novembro. Então fica ligado aí! E no dia 1º a gente tem House of Cards, sexta temporada no Netflix. Essa é a última temporada do House of Cards, né? Então sempre fica aquela tristezinha quando acaba uma série que a gente gosta, né? E no dia 2 vai ter The Sinners, segunda temporada no Netflix. A primeira temporada foi excelente. Essa segunda temporada a gente não tem a Jessica Biel como atriz, só como produtora. E claro, o nosso querido detetive Harry Ambrose volta na segunda temporada. E pra quem quiser uma análise sem spoilers da primeira temporada de The Sinners, a gente deixou aqui na descrição do vídeo o link pra vocês conferirem a nossa análise. Também no dia 2 estreia Homecoming, lá no Amazon Prime Video. E aqui a gente tem três funcionários do governo que estão meio divididos entre a vida pessoal e o trabalho. E assim, a gente tem a grande estrela Julia Roberts na primeira série de TV que ela vai fazer. No dia 11 de novembro a gente vai ter a estreia de Camping, do HBO. E nessa série a gente tem uma mulher que vai planejar uma viagem com os amigos e com o marido pra comemorar o aniversário dele. Só que as coisas saem um pouco de controle aí. E a gente tem a Jennifer Garner como a principal dessa série. E no dia 13 tem a estreia de Warrior, A Batalha de Todos os Dias, do Netflix. E aqui um veterano de guerra junto com a viúva do amigo dele vão se infiltrar em uma gangue e começam a tretar. Então acho que vai ser uma série bem forte. E no dia 16 vai estrear Narcos, México, no Netflix. E essa é uma série que aborda o tráfico de drogas, só que agora no cartel de Guadalajara, no México. E a gente tem o Michael Penha como ator dessa série. No dia 18 estreia Sally Forever, do HBO. E aqui a gente acompanha a vida da Sally, ela é namorada do David. E os dois têm uma vida bem tranquila, até o momento que ele pede ela em casamento. Aí as coisas começam a virar meio confusas. E no dia 29 a gente tem a segunda parte da quinta temporada de Vikings, no Fox Premium. E no Netflix a quinta temporada estreia no dia 30 de novembro. E aí pessoal, qual dessas séries que vocês estão aguardando mais aí pra novembro? Comenta aí embaixo, deixem a opinião de vocês, deem um like no vídeo e se inscrevam no canal Bulldog Nerd. E até a próxima!